O Lago da Morte É, eu acho que não vai ficar melhor do que isso Não vai mesmo E eu acho que não vai ficar melhor do que isso Distribuição Universal Versão Brasileira, Master Sound Eu acho que não vai ficar melhor do que isso Não vai ficar melhor do que isso Eu não estou aqui, não posso pagar um correio de voz Eu sou apenas um escritor O que você quer? Stanley, eu sei que você está aí Apen Stanley Stanley, seu medirável Isso não tem graça Não tem graça nenhuma Você me mandou páginas em plenso Você queria páginas? Eu deveria estar apresentando o seu roteiro hoje Sabe com que cara isso me diz? Com cara de idiota Exatamente E daí, você é agente? Ah, que engraçado Onde está o Jardim de Corpos? Na sua mão Está em branco, Stanley É para uma leitura rápida Não tem nada para ler Então, apresente isso Eles não leem mesmo? Stanley, por que o atraso? Estou fazendo uma pesquisa Essa porcaria de filme vai entrar em produção? Que tipo de pesquisa? Eu sequestrei uma garota E estou fazendo de refém Para aprender sobre a personagem e sua motivação Que personagem? Que motivação? É um filme de terror para adolescentes Ele corta e mata adolescentes nuas Ele não as corta Ele as afoga Então faz, trate de trabalhar Tá bom Eu vou afogar a garota Eu adorei isso Adorei Isso é bom Liga para mim Liga para mim